Olá gente linda, eu sou Maria Paulina Gente, hoje eu estou aqui na rua de Moro está fazendo um vento muito gostoso aqui estou olhando aqui as árvores vocês sabem que eu gosto de plantas e já aproveitando a oportunidade para convidar vocês para dar uma passadinha lá no canal de Raí Cordeiro vamos dar uma focinha para eles, ver se vocês gostam se vocês gostarem dê uma ajuda lá para eles tchau